Olá, minhas bonitas! Então é Natal! E o que você fez? O ano termina e começa outra vez. Hoje, de maneira muito especial, eu quis passar aqui no canal para desejar a cada uma de vocês que me acompanham por aqui. Um feliz Natal! 2021 foi um ano incrível. Foi um ano assim, onde eu tive a oportunidade de ensinar e de também aprender com cada uma de vocês. E agora, no Natal, um momento tão importante para a gente renovar a nossa fé, as nossas forças, o amor, a união, o perdão. Eu não poderia deixar de passar por aqui no canal para dizer o quanto eu sou grata pela vida de cada uma de vocês. Gente, quando a gente para para pensar que um ano acabou e um novo ano está bem próximo de começar, a gente pensa que para agradecer, para ser um ano bem vivido, tem que ser um ano feito só de alegrias. E isso não existe. A internet, ela está cheia de momentos bons, de riso, de alegria. Mas o nosso ano não foi feito só de sorrisos, alegria e comemorações. Se eu chegar aqui hoje para falar com você que o meu 2021 foi feito só de alegrias, eu vou estar mentindo. Porque sim, 2021 foi um ano incrível na minha vida, na vida da minha família. Mas 2021 foi um dos anos mais difíceis que eu já tive na minha vida. Então, ao invés de chegar nesse momento reclamando e olhando para as dificuldades que eu passei, eu escolho ser grata. Eu escolho ser grata por tudo aquilo que aconteceu de bom. Eu escolho ser grata porque eu estou com saúde. Eu escolho ser grata porque eu tenho a oportunidade de entrar na sua casa através de um vídeo, de uma dica aqui no YouTube ou do Instagram. Eu sou grata por cada like que eu recebo aqui nesse canal. Eu sou grata por cada comentário que vocês deixam aqui. Eu escolho ser grata porque gratidão é uma escolha diária. A gente não está aqui na internet para mostrar as dificuldades e os momentos ruins. A gente não está aqui para reclamar. Pelo contrário, a gente tenta mostrar sempre o lado bom, uma palavra positiva. Mas é claro que do lado de cá existem problemas, desafios e dificuldades. Mas o que eu escolho fazer com os problemas e as dificuldades? O que você tem escolhido fazer com os seus problemas, com as lutas e com as dificuldades? Bom, é o olhar que você tem sobre tudo isso que vai fazer a diferença na sua vida. Natal é tempo de união, Natal é tempo de perdão, Natal é tempo de amor. Talvez você passou todo ano carregando um problema e uma dificuldade que é simples. É só você perdoar. É só você passar uma borracha e estar disposta a escrever uma folha em branco em 2022. Talvez esse problema que você passou o ano todo é um aprendizado, é algo que Deus quer que você passe para você sair mais forte. Mas ao invés de olhar para você mesma com esse olhar de força, você está se colocando para baixo. Então faz uma lista de tudo aquilo que aconteceu em 2021 que você definitivamente não quer levar para 2022. Assim como faça também aquela lista do que foi feito em 2021 e que você faz questão de repetir em 2022. Eu estou aqui agora na loja, estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Hoje mesmo, sábado, dia 25, eu fiz questão de gravar e de colocar aqui no canal em tempo real. Então eu vou terminar de gravar e já vou soltar para vocês porque eu queria muito, mas muito, que esse momento e que esse vídeo fizesse você refletir o quanto tudo que passou foi um aprendizado e quantas coisas incríveis Deus tem preparado para você. Que esse dia 25, que este Natal simbolize na sua vida o verdadeiro nascimento do nosso Cristo Senhor. Que ele venha para trazer para você a esperança que você perdeu, a coragem, a força, a alegria, porque com o Menino Jesus nasce e renasce todos os sentimentos bons que nós precisamos para levar para mais um ano. Quero também fazer um pedido muito, mas muito especial para você que está me vendo agora. Valorize a sua família. Não existe nada, não existe dinheiro, não existe status, não existe nada nessa vida que vale a preciosidade, que é a nossa família. Se você tem ao seu lado hoje pessoas que te amam, se você pode abraçar essas pessoas, se você pode dizer olhando nos olhos o quanto que você ama, valoriza isso. Muita gente queria ter do lado alguém que não pode ter mais. Muitas pessoas estiveram presentes no último Natal de 2020 e já não estão hoje no Natal de 2021. Portanto, se você tem ao seu lado a sua família, valorize porque por si só, esse já é o maior motivo de você carregar um sorriso lindo no seu rosto e a alegria, a magia do Natal no seu coração. Eu desejo para você e para a sua família tudo de melhor. O bem que eu desejo para a minha família, eu desejo também para a família de vocês. Que no ano de 2022 nós possamos estar aqui juntas, trocando dicas, aprendizado, trocando as nossas conquistas, assim como foi aqui a minha loja. Que nós estejamos juntas não só por trabalho, mas por amizade. Porque eu considero cada uma de vocês como amigas, de verdade, tá? Muito obrigada pelo ano que passou, muito obrigada por credibilizar, por confiar no meu trabalho. Eu sou muito agradecida por essa oportunidade. E um feliz Natal, feliz e próspero ano novo. E que no ano que vem, tudo de bom e de melhor esteja para você e para toda a sua família. Um beijo grande, dá super bonita para cada uma de vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!